Olá, nosso povo querido do nosso Brasil, olá, nossos fãs do mundo inteiro, olá, família, eu tô passando por aqui com muito amor no meu coração, nesse domingo lindo de Páscoa, pra pedir ao Papai do Céu, pra trazer o melhor da vida pra nós, pra trazer o melhor da vida pra nossa família, que o Papai do Céu visite a cada lar de cada família e traz a vida de volta, traz a cura pro nosso mundo, vamos pedir ao Papai do Céu, Papai do Céu, cuide de nós, cuida da nossa família, que não deixa nada de ruim acontecer na nossa vida, que o Papai do Céu traga só coisas boas pra nós, que esse domingo seja recheado de bênção pra cada um de vocês, meu povo querido. Que domingo lindo, que domingo cheiroso, canta comigo assim. Meus irmãos, vamos orar, vamos orar pro mundo, vamos orar pro povo, vamos orar pra nossa família, que está no sofrimento sem fim, vamos orar pra Deus, vamos orar pra Deus, vamos orar pra Deus, meus irmãos, vamos orar, vamos orar pro mundo, vamos orar pro povo, vamos orar pra nossa família, que está no sofrimento sem fim, vamos orar pra Deus, vamos orar pra Deus, vamos orar pra Deus. Deus, que o Papai do Céu, cuide de nós, que o nosso caminho seja lindo nesse domingo. Beijo pra vocês, pense nisso.